Olha só daquele jeito, eu canto e agito Quem ama o SBT, abre a boca e dá um grito Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai acontecer, vai acontecer Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar No baile do BDJ que ela começa a sentar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar No baile da São Matis que ela começa a sentar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Aqui no Morro das Pedras que ela começa a sentar Vai dar BD, vai dar, vai dar BD, vai dar Vai dar BD, vai dar, vai dar BD, vai dar A bunda é pra que eu só vou que a minha Vai dar BD, vai dar Quem é Burrage, o Elbapang da Grito? Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos O que vai acontecer? E cheira com a tampa alto Vai dar PT, vai dar 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 No baile do BDJ Que ela começa a sentar Vai dar PT, vai dar 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 No baile da São Matins Que ela começa a sentar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Aqui no Morro das Pedras Que ela começa a sentar Vai dar PT, vai dar 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 Vem lá, tô com os convites, a balinha branca Só quem é o SBT, dá um grito bem alto aí MC